Saudações, tricolores de um tricampeão da América! Primeiro de tudo, parabéns a todos os gremistas pelo tricampeonato, foi merecidíssimo. O Grêmio moeu nesse último jogo na final, moeu. É incontestável esse título da Libertadores para o Grêmio, melhor equipe da América do Sul. Fácil, fácil, fácil. E galera, gostaria de dizer uma coisa para vocês. Eu toquei na taça do tri lá na arena. Morram de inveja. Mas parabéns a todos os gremistas e seguimos aqui então com o vídeo. Galera, rodada do Campeonato Brasileiro do fim de semana, rodada decisiva, última rodada. Temos o jogo entre Santos e Havaí. Santos aí tentando a segunda posição do campeonato, disputando no segundo lugar do campeonato. E o Havaí tentando escapar do rebaixamento. A minha aposta para esse jogo vai ser no Handicap Asiático mais 05 do Havaí. Stake Big. Essa aposta é a mesma coisa que uma dupla possibilidade para o Havaí. O motivo dessa aposta é a questão de motivação. O Grisara está muito motivado. As equipes no campeonato, por mais que o Santos tenha mais qualidade técnica no time, no Campeonato Brasileiro os times são muito nivelados. Então isso aí não existe muito. E a questão da motivação é muito importante. O Santos está motivado, mas o Havaí está muito mais motivado para escapar do rebaixamento. Outra questão é os confrontos que o Havaí fez contra os grandes times do campeonato. O Havaí levou uma melhora em muitos jogos. Então fica aí essa chamada de atenção para o lado do Havaí. Durante o live a aposta que eu faria seria em gols. Buscaria um over 05 do Havaí ou mesmo ambas marcam dependendo da situação e da visão do apostador que esteja vendo o jogo. E também um over limit dependendo também da situação e do tempo de jogo. Mas um over 05 do Havaí com o tempo bem passado mais adiante fica muito interessante ao meu ver porque o Havaí precisa do resultado. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Galera, compartilhe com seus amigos o vídeo. A gente está moendo nesse canal. Está acertando tudo mesmo. Compartilhe com os amigos, com outros apostadores. Até para quem é a questão do pessoal que está vendo Cartola ficar ligado no que a gente está falando aqui. As apostas estão entrando. Então pessoal, compartilhe com todo mundo. Acho que está bem bacana os vídeos. E deem seu feedback sobre os vídeos também. O que a gente pode melhorar que vai ser muito bem aceito e levado em conta a opinião de vocês e tudo mais. Então galera, esse foi o vídeo de hoje. Um grande abraço. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Isso se a gente não acabar com o planeta antes. Até mais pessoal. Tchau. Tchau.